Por um acaso, você já viu uma árvore de Martini? Uma árvore que dá o drink Martini? Pois não é que elas existem. Em 1958, um lugar de esqui, numa escola de esqui no New Mexico, uma mulher estava muito receosa de começar a esquiar e o instrutor teve uma ideia. Ele pegou um porrão, onde várias pessoas podem beber sem encostar a boca e, portanto, ela pode ser dividida. Ele encheu de dry Martini, enterrou na neve e disse se você esquiar de onde você está até aqui, você pode experimentar o dry Martini. E assim, ele conseguiu que a moça começasse a esquiar e virou uma tradição naquele resort de esqui que, em quatro ou cinco lugares, no pé das árvores, enterrado na neve, ficava um porrão com Martini. Por questões legais, ultimamente eles tiveram que tirar isso da neve e são construídas casinhas de madeira como casinhas de passarinho e os porrões com dry Martini ficam trancados lá e quem usa o resort ganha uma chave, obviamente, mostrando que tem mais de 21 anos. E essas árvores ficaram, então, o Martini Trees, as árvores de Martini. E aí Obrigado.